Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Quem for novo por aqui, se inscreva no canal, tá bom? Que me ajuda bastante. Sejam muito bem-vindos também, que vocês fiquem por aqui por muito tempo, tá? Vou iniciar mais um vídeo aqui pra vocês da nossa noite. Então hoje nós vamos sair com alguns amigos, nós vamos em um rodízio, né? E aí a gente vai com... Vocês já conhecem eles, é a Flávia, o Wagner e também tem a Melina, né? Que é a neném deles. A gente tá aqui na casa deles, inclusive, ó. Um ambiente diferente aqui, né? E a gente vai se arrumar agora pra poder ir, pra poder sair, né? E eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. E é isso, bora lá pro vídeo. Bom, gente, tem um bolo aqui no forno. Falta quatro minutos pra ele ficar bom. Não dá pra vocês verem, né? Mas tá bem aí. A Flávia tá tomando banho. Eu tô acompanhando a hora do bolo por aqui, ó. Quando dá trinta, né? Sete e trinta, o bolo vai tá bom. Então eu vou tirar ele daqui a pouco. Os meninos estão lá em cima jogando sinuca. Vou mostrar pra vocês. Oi, gente. Os meninos estão aqui jogando sinuca. Dá oi aí pro vlog. Dá oi, Gusta. Olha oi de mudo deles. E olha que chique. O Wagner tem uma mesinha de sinuca na casa deles. Vai. Mas tá fácil, né? Aí vai e erra. Pede pra gravar aí, vai e erra. Vai? Eu tô com você errando tudo. Olha! Tem que ter mais, tem mais. Essa aí, você vai errar, eu acho. Peguei a câmera, Pedrinho. Olha aí, ó. Nossa! Corta aí, corta aí, corta aí. Ai, caramba. Bora ser. Você pode ir. Não, você quer qual vez? Doze, chum? Vai. Bora ver. Tá gravando. Tá gravando, tá nervoso, né? Que que é isso, mano? Esculpa essa parte, né? Errou. Peraíguinha, peraíguinha. Errou. Agora vou ficar aqui gravando, você joga a sinuca. A partida toda. Olha, peraí. Nossa. Difícil, né? Difícil, essa foi difícil. Peraí, peraí, gordo. Tem outra aqui, mais difícil. Olha. Peraí, peraí. Acabando, acabando. Ah, se liga, mano. Gente, olha como que é bonito isso aqui. Tem esse espaço aqui, né? Aqui em cima. Ó, dá pra ver bastante coisa. Muito gostoso aqui. Aí, foi ali. Aí, agora eu vou descer aqui e eu tô olhando o bolo, né? Só falta quatro minutos, não posso ficar moscando o bolo primar. Porque a Flávia tá tomando banho, já falei, né? Pra vocês. Vou ver se o bolo deu certo. Vou pegar aqui um garfo, né? Porque falta um minuto. Então, acho que já tá bom. Ai, vou lá. Nossa, esse é um monte. Olha. Bonito? Não fui eu que fiz, tá? Mas tá bonito, né? Tá bom. Tudo certo. Ficou muito bonito. Bem grandão. Ai, e eu saí derrubando tudo aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha, que balão bonito. Arrasou. Foi a Flávia que fez. Aí, eu tô esperando ela tomar banho. A menina tá dormindo, né? Pra eu ir tomar banho também. É que a gente chegou aqui faz tempo, gente. Eu cheguei à tarde, né? Então, eu tomei banho antes de vir. Isso era o quê? Meio dia. Agora já são sete da noite. Então, eu vou tomar um banho, né? Pra poder a gente sair. E é isso aí. Vocês vão acompanhando. Eita. Vocês vão acompanhando o vlog. Fiquem aqui. Fiquem aqui até o final, tá bom? Quando a gente estiver indo, já mostro pra vocês. Gente, esqueci de falar pra vocês, mas já estamos arrumados, inclusive no rodízio, tá? Acabamos de chegar. Sentamos aqui, ó, Flávia. Nossa mesinha pra quatro pessoas. E vamos comer. Aqui é bem legal, vou mostrar pra vocês. Virar a câmera pra vocês verem o espaço, ó. Tem esse parquinho aqui pra criança. E aí é bem grande aqui, ó. Tem aquela parte lá de cima também. Bem grandão. A Flávia, que eu não mostrei ela, dá oi. E aí a gente já começou a comer, ó. Porque a gente chegou e já colocaram hambúrguer aqui. Bom, amor? É bom, cara. Gostou? É bom. Esse molho é bom. Ó, meu hambúrguer aqui. Vou comer ele pra ver se é bom. Aí aqui é hambúrguer, pizza, um monte de coisa, gente. Bom. Nossa. Ah, tá delícia. Hambúrguer presonal, gente, ó. Uma delícia. Cadê o burger? Agora eu vou comer uma pizza casinha. Flávia também. A Melina aqui, vocês nem viram. Meme. Ela tá olhando as crianças brincarem aí, ó. Você tá olhando as crianças brincar? Ah, você quer brincar também? Ó. Muito bom. Agora estamos na pizza. Gente, aqui tem muita coisa, ó. Tem pizza, mini burger. Aí tem porção de frango e de batata também, ó. Acabou de chegar aqui. Varas, torfões. Ó. E nós estamos atacando. Aí também é incluso no rodízio. Refri e suco, né? Suco natural e refri. A vontade. A vontade, né? Então é uma pizza. Muito bom. Muito bom mesmo. Amamos aqui. É muito baratinho. O que você tá achando, amor? Ah, subindo. Ah, ah, ah. O que você tá felizinho ou não? Ah, ah, ah. Ah, gente. Muito bom aqui. Amei. Gente, vamos levar a Melina ali pra ver os brinquedos um pouquinho, ó. Olha, amei. Que legal. Que legal. Que legal. Bota ela ali, ó. É, espera aí. Aí. Só falta... E aí 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 Eeeeh, que legal! Eeeeh, que legal! Mãe, que legal! Eeeeh, que legal! Olha, acifada! Eeeeeeh! E aí, gente, já chegamos em casa. Tô aqui com a Melina, ó. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. E aí, a gente vai jogar um baralhinho agora, alguma coisa. Vou mostrar pra vocês. E já chegou super cheios, porque a gente comeu muito. Lá não tinha muito o que gravar, né? Porque a gente ficava sentado na mesa comendo. Então não tinha muito o que gravar. O que a gente comeu foi o que eu mostrei pra vocês mesmo. E é isso, né, Mê? Né? Né? É isso, né? É. Falou, comi um monte de tatata fita. Um monte de tatata fita. Mentira, ela não comeu nada. Só amam. Mas, enfim, aí a gente já chegou. Vamos jogar agora, lá em cima, né? E aí, vamos mostrar pra vocês. Hoje a gente vai dormir por aqui. E amanhã, né, vai sair mais vídeos aí pra vocês. Quem tiver no parque, vai fazer algumas coisas. Vamos almoçar por aqui também, antes de ir embora. E bora lá, né? Continuar o vídeo. E aí, tia, vem do pneu. Você gosta? E você dançando, ela acha? E o pé? 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 A cara. Rapaz, esse chique. Oi, gente. Dia seguinte por aqui. Tudo bem com vocês? Viemos hoje aqui no parque da cidade, ó. Ai, o carro vindo e eu morrendo atropelada. E aí, pessoal? Deem um oi aí no vlog. Mais um dia. Dá um oi aí, Gusto. Aproveitar. Cadê a Melina? Deixa eu mostrar. Aqui, a vida boa. E a gente vai passar o... Amanhã aqui, né? Que agora deve ser umas nove da manhã. Nove. Eu morreu em nove horas, deve ser dentro. Aham. Os meninos vão jogar vôlei. E aí eu vou gravar o nosso dia pra vocês, tá bom? Gente, ó. A quadra é ali. Os meninos já foram correndo, ó. Pra pegar lugar que já tem gente jogando. E aí eu tô aqui com a Mel, ó. Né, Mel? Tô vendo que já não tem nenhuma sombra ali pra gente sentar. Lascou-se. Um sol da gota que tá hoje. Olha, já estamos aqui na quadra. Estão arrumando... Isso aí é o quê? Pra limitar o espaço? Pra colocar essa fita aqui, ó. Tem essa. Tem mais aquela quadra ali também, ó. E tem uma pra casa. Aqui é... Futebol é um campinho, eu acho. Ó, a Melina tá aqui. No tapetinho. Olha a carinha. Ó a bochechinha vermelha. E é isso. Vamos passar o... Amanhã aqui. Tá chegando, gente. Gente, nem mostrei mais pra vocês, ó. Ó o Gustavo ali, vai sacar. Vamos ver. Ó, passou. Nem mostrei pra vocês, mas já joguei. A gente já tá aqui o dia inteiro. Jogando. Ó. Errou o saque. É isso aí que é, não tem mais sua cara. Fica a dois. Fica a três, já. Vai, Val. Vem, meu moleque! Vem! 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 É, era aí o bem do chute. Vem! 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 Olha! Oxi! Valeu, rapaz! Valeu! 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 Vai, você tem que... Vai, você tem que dar um pouquinho ali. Não solta fora. O que é isso aí? Vai, você tem que dar um pouquinho. Dá três, clique pro lado aí, Vem! Ata uma assistida aí. É, é, é. Não tô sem tirar o bichinho. O que caralho espirar? Ó, eu errei três. Vem, eu pode jogar pra mim na inspiração! Vocês, pô! Minha foto. Minha foto. Ela fugou minha mente, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É, é. Eu errei, pão. Tá bom, tá bom? Tá bom. Não deram o sol. Tá bom? Foi um belo sol, mas jogou por baixo da rede. Foi o sol, caralho. É o sol, o sol tá fora. Eu tô pegando. Já baixei, já baixei. Eu tô pegando. Eu tô mesmo, pai, mano. Eu tô pegando. Próximo e junto. Nossa! Vai! 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 Viena! Vai, Viena! Vai, Viena! Agora deu o jogo. Boa! 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 Dois toques! Dois toques! Dois toques! Dois toques! Dois toques! Dois toques! Foi dois toques, mesmo. É o óculos! É o óculos. Foi especial, foi especial. Foi fundo, foi fundo! Foi especial, foi especial! Ioja! Eziu! Eziu! É giro... Tá... 3x0? 2x0. Caralho! É o Xico, oh! CiII! Porque o jantinho ficou escrita no rolo na pele! Não sei. Ninguém sabe? Não. A gente tá ali? E vai! Já tem dano pra me levar! E vai! Boa! Vai! Cabeça de coco! Que peça! Que peça! Não quer nada! Que peça! Não quer nada! Vou terminar meu vídeo assim, né? Porque já não gravei mais nada! Monta a piscina aí! Não! Será grande já, menino? Que mal! Um por vez, coloca a cabeça! Não pode! Gente, tava aqui editando o vídeo pra vocês e eu vi que eu não finalizei, mas enfim, esse foi o vídeo, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como vocês já sabem, se vocês gostaram, deixem o like de vocês que me ajuda bastante, tá bom? Se inscrevam também no canal, que o canal tá crescendo e eu tô amando o meu crescimento aqui. Falta até um pouquinho pra monetizar, então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Se inscrevam, assistam os vídeos que vocês não viram, né? Caso vocês chegaram aqui de paraquedas, assistem os vídeos antigos pra vocês me conhecerem mais, conhecer melhor a minha família, né? Que tem tudo detalhado aqui no canal, tá bom? Me sigam também lá no Instagram, que eu posto bastante coisa da minha rotina, vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Vou deixar também o link na descrição do vídeo. E foi isso, gente. Esse foi o que eu mostrei pra vocês no final de semana, né? O final de semana é diferente, que a gente saiu da rotina, fomos dormir na casa dos nossos amigos, né? Da Flávia e do Wagner. Na primeira noite aí a gente saiu, foi pro rodízio que eu mostrei pra vocês. No outro dia a gente passou o dia no parque, ficamos lá até bem tarde. Chegamos de manhã, né? Ficamos até a tarde. E aí os meninos se encontraram, né? O pessoal do quartel e tudo mais. Então eles foram lá, se encontraram. A gente jogou o dia inteiro, eu joguei bastante também. Mas não consegui gravar eu jogando, né? Devia ter pedido pra alguém gravar. Mas foi uma tarde muito gostosa, gente. E eu quero que aconteça de novo logo, entendeu? Porque foi muito gostoso. E consegui mostrar aí algumas coisas pra vocês. No final a gente só almoçou, né? Não consegui mostrar depois do vôlei. Porque a gente foi embora, né? Fazer almoço, porque tinha bastante gente. Então a gente ficou na correria ali fazendo as coisas. Almoçamos. Esse almoção top que vocês viram, né? E é isso, tá bom? Então esse foi o nosso Norte Semana. Vou gravar mais vídeos assim pra vocês. Deixem aqui nos comentários se vocês gostam de vídeo assim. O que vocês acharam desse vídeo que eu trago mais aqui no canal, tá? Hoje a minha adicção tá de centavos, né? Que dia até tarde eu tô com sono. Eu não tô nem raciocinando direito. Tô falando tudo errado. Mas é isso, gente. Um beijo então no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!